E olha só quem tá de volta, meus amores, Marido na Cozinha, eu vim aprontar e hoje eu trago pra vocês uma sobremesa prestígio na travessa. É pra facilitar, né? É pra facilitar, exatamente. Uma receitinha é muito fácil, com certeza vai ser um sucesso garantido. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele joinha e marcar a hashtag Marido na Cozinha, né? Porque a última receita foi sucesso. Foi sucesso, gente. Obrigado por todo mundo que tá aí comentando. Ah, é agradecer, exatamente, porque tá sendo, tendo bastante comentário. Então, obrigado. Isso aí, continue comentando meus vídeos, tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, bora começar. Vamos começar essa receitinha maravilhosa, adicionando na panela 350 gramas de chocolate meio amargo e duas caixinhas de creme de leite. Vamos ligar o fogo. Fica mexendo sem parar. Até o chocolate derreter por completo, né, Rosana? Isso aí, até o chocolate derreter por completo e sempre misturando, sempre mexendo. Vamos deixar aqui de ladinho agora, enquanto a gente dá sequência, preparando o Prestígio. Pra segunda parte da receitinha, vamos preparar o Prestígio agora, que vai três pacotes de coco ralado. Duas caixinhas de leite condensado. Quatro colheres rasas de manteiga ou margarina. E um vidrinho de 200 ml de leite de coco. E agora é só ficar misturando até desgrudar bem no fundo da panela. Prontinho, pessoal. Já desgrudou do fundo da panela. Vamos desligar o fogo. E agora é só deixar esfriar bem pra gente montar na travessa da sobremesa. Agora com nossos recheios já frios, vamos montar na travessa. Vamos espalhar agora todo o chocolate. Agora, vamos espalhar por cima aqui. Eu tenho 100 gramas de chocolate meio amargo derretido no micro-ondas. Só pra dar um detalhe, só pra fazer uma casquinha. E pra finalizar, o que não poderia faltar na nossa travessa super caprichada de Prestígio? O coco ralado, né? Prontinho, meus amores. Agora é só levar na geladeira por duas horinhas pra ficar tudo bem consistente, bem geladinho. A gente já volta. Receitinha pronta, mas antes de experimentar, quero mandar uns beijinhos super especiais. Ah, que beijinho. Pra essas lindonas que fazem sempre a receitinha no canal e sempre mandam pra gente. Ó, o beijo de hoje vai pra Fabiana, ó, arrasou. E a Joiciane. Beijos, lindonas. Isso aí, se você também fizer alguma receitinha no canal, marca a hashtag, hashtag Tata Pereira lá no Instagram ou manda por esse e-mail que tá aparecendo aqui. Isso, aquela foto bonitinha, né amor? Aquela foto caprichada, você segurando o prato, né? Vou ficando aqui com essa gostosura. Espero que vocês tenham gostado. Mega beijo. E até a próxima. Tchau. E eu ficando aqui, como diz a Tata, só experimentando e fazer vontade pra vocês, ó. Tchau. 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 Tchau.